Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal Lembrando galera, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like E lembrando galera, comecei a trabalhar agora E me segue lá na MIMO, mas eu não sei se eu vou continuar fazendo live lá Porque eu tô trabalhando agora, ficou mais difícil, mas Se Deus quiser vai dar tudo certo Se inscreve aí no canal, deixa o like mano Comentem pra mim alguma sugestão de vídeo E se o, desculpa aí se os vídeos tiverem saindo mais tarde agora Porque eu tô trabalhando das 8 até as 7 Das 8, não, das 8 às 6 Chega em casa umas 7 horas, 7 e 10 por aí Então é complicado Aí depois tem que ir pra escola ainda, meio dia Então meio dia e meio tem que ir pra escola Aí tem que dormir um pouquinho né, senão não aguenta Mas é complicado fazer o que, é a vida Mas conforme o tempo aí, vai dar tudo certo Se Deus quiser Então eu vou batalhar uma vez aqui Vou tentar completar os baús ali com vocês Pra ver os baús que vai vir E se vocês quiserem um vídeo só de, eu abrindo um baú só Espero que vocês comentem aí pra mim Se inscrevam aí no canal Se vocês querem um vídeo só abrindo um baú Beleza? Vou tentar ganhar aqui desse cara Oh, eu vou dar um hit no meu banheiro Ó, eu dá um hit na minha doentranquilo Ó, eu vou dar um hit na minha doentranquilo Vou gerar um bomb aqui Ó, o gado Ele tirou bem rápido Ele tirou bem rápido Ele tirou bem rápido Ele tirou bem rápido Ficou bem rápido Ficou bem rápido Deve isso, meu, pô Deixa eu levar aí no meu cofe Eu acho que ele já até desceu, já. É, ele desistiu mesmo, isso exatamente. Tá de boa aqui, já ganhei três coroas aqui na aérea. Três coroas, essa aqui foi rápido, fácil. Eita, eu tô jogando Japão Maze aí, ó. Os caras jogam. Caramba, você tem uns que joga. Eita, eu vou, 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 vou. Vamos ver... Boa! 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 para fazer o combo vou jogar o golem vai golem, faz sua parte essa parte correta não é este se fodeu agora vai vai game ch 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 Pegama! Boa! Nem! Eu acho que vai empapar ali. Eu acho que vai empapar ali. Não, não! Temos três corões e foram outros. Eu tento levar três coroas e fudeu. Lá vão tomar três coroas e foi ele. 3, 2, 3, 2, 1. Mal de ouro. Vou completar ali para abrir o baú da coroa. Acho que é tudo. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos! Espera aí tacar, eu vou atacar não. Não, mas tacar tio, eu também não vou. Vou ficar tranquilo aqui. Vamos tio, vamos. Tá bom. Agora sim, Otaku. Não vou ficar esperando. Pode jogar para outra carta na mão. Tá, gole. Fodeu, te fodeu. Eita, pera. Ah, mas por isso que eu tenho dúvida de boa. Dá um bom dano aqui no clínico. Dá até levar no clínico. Já levamos no clínico. Não, tio. Agora, basta levar um clínico. Não, quase! Já levou no clínico. Quero quebrou. E o mesmo? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É a ultima hein, sim, você ia acabar perdendo o que tiver, vai passar. Ah, eu acho que ele não vai perder, não vai perder. Não vai perder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.